Ah tá, primeiro a gente tinha que ter tempo pra tocar, né, a criança. Ah, já vou ofender o meu cano ali também, nada a ver com ele. Ah, deixa eu ver, vamos tirar do chum aqui, beleza? É, pra mim ele não congela ninguém, né? Menos mal até então. Agora não importa o que tá lá pra você. Ativou um crítico, ó, tá bom lá, tem um crítico aqui, ó. Tô vendo que eu coloquei no cara o novo símbolo, né? Já dois críticos, ué, show de bolas o Ípico. Já peguei esse crítico. Agora vamos tentar eliminar... Puxa um aqui. Ó, nove pontos, vamos ver se vai dar mais um pontinho aqui, ó. Dez pontinhos, ó. Show, show. O que a gente faz agora? A gente vai tentar colocar um selo aqui no ataque base. Não funcionou. Ah, não, velho, pensei que eu saquei me perseguir, velho. Não há nada a ver isso que eu fiz. Agora foi misplay minha. Mas enfim. A gente consegue politicar aqui, né? Foi mal aí, cara. Foi mal aí, cara. Eu já ia pro Flamengo mesmo? É, não sei. Até que aqui sobrou o Egito na rodada 2. Ah, porque eu dei ataque base ali com o Flamengo. O Flamengo. Será que eu não estou falando agora? Será que eu não estou falando agora? Oh, França! Seja bem-vindo, França! Claro que eu estou falando para o Alô, né? Sempre estou preparado. Cara, esse do burrado está um inferno, hein? Mas esse errado pelo menos o nome limpou do lado do outro, né? Olha lá, olha lá, olha lá. 14, 14, olha. Pô, cadê o 14? Pô, mas tarde demais esse Hypnos, hein? Ah, mas vai tomar ataque em Ara, cara. Não se preocupe, não. Pô, mas está demais, hein? Para você atacar, cara. Aí, ó. Vamos ver se eu vou dar ataque em Ara agora, ó. Viu? Primeiro ataque é em Ara. É em Ara. Ah, tem que eliminar o Kukum aqui, senão... Bota a cura em todo mundo e botou a cura em todo mundo. Se poderia parar de curar, não é? Você poderia parar de curar, né? Vamos lá, minimize, Milly. Milo virou lenda, estamos escutados Ele vai me limpar? É, não sou capaz de me limpar Uma vez que você engordou Não está, né cara? Vai dar quente ataque em você Foi aí Vai para o Hypnus Ele foi para o Hypnus Eu acho que não estou preparado para tentar comandante Fandona Mas vamos testar esse time aqui Esse time é novo, esse time é novo Não cheguei a testar ele não Meu melhor é de Naga Perfuração básica Todo personagem lento de ataque física é Naga Naga na beia Ah, parabéns Ele nem veio com Com o negócio lá Deixa eu ver aqui Ah, esse Shiryu aqui vai encharrar de saco Aqui é quando você sente que você vai perecer É desse jeito que eu estou aqui nesse time Bom, meu aluno não vai botar fogo em ninguém, é sincero Veja! Ah, você não perdeu! Não! Sobrou energia pra caramba disso! E aí eu vou ter o que? Vou ser limpado pelo... Pelo nosso amigo ali. Sobrou energia pra caramba aí disso, hein? Ah, e era pra ter colocado no... No Hypnus aí, viu? Quando você fica mudando de time, é pra eu usar o Rooney no Hypnus. Silky! Bind! Certo! Certo! Eu vou te dar uma vez! Eu vou te dar uma vez! É só uma vez que você vai me derrubar! Isso é a sua morte! Não deixe aqui! O Inner God! Ah, velho! E agora? Vai atacar quem? Vai atacar o Shun, né? Não tem tempo! Não tem tempo! Não tem tempo! Isso aí, rola com a B! Não tem tempo! Ah, vou colocar aqui em você! Em você! Em você! Pode segurar aqui! Você vai atacar o M... Não tem tempo! Não tem tempo! Você vai atacar o M.C. E aí vai atacar o J.P. Ele vai atacar o M.C. É o seu bônus de dança. Até que eu consegui tancar o Chiquinho. Mas na próxima rodada eu não consigo tancar não. Vai passar aqui para o Milo. E já acabou. Agora é a gente contar com a sorte no Hypnos Tancar, né? Vai ter três inimigos aqui no pesadelo. Vamos ver se ele vai curar muito aqui. Até que curou bem, curou 22k. Vou tancar, vou tancar, meu Hypnos Tancando. Chuga essa manga aí, gente. O problema vai ter o Milo ali no meu Milo. Milo, Milo. Fica muito parecido com esses nossos. Ah, o Ender pulou, velho. Isso é triste. Podia resistir, né? Seria ótimo se ele resistisse. Colocar aqui em você. O Milo não morre não, cara. Ah, não. Acabou o Pesadelo. Por que o Pesadelo acabou, velho? Isso aí é muito sacanagem. E por que essas dez segundos? Alteraram aí a... Agora? Nem tô sabendo. Aí. Aí não deu, né? Pô, ele sobrou de um titinho, né? Sobrou energia pro Fuma ali, velho. Ele tá com medo de usar corrente e flopar. Mas acho que ele consegue eliminar todo mundo. Às vezes não, né? Ah, mas tem o Churyu também ali com o Infinite Stacks. Sério que ele fez isso? Ah, tem dois turnos, né? Pô, o Milo podia pelo menos neutralizar dez... Oito Hicks é dez, sei lá. Tchau, tchau, tchau.